Fãs do cantor Cristiano Araújo estão mais uma vez tristes e relembram a parceria do cantor Gabriel Diniz com o cantor sertanejo. Fala galera, após a confirmação da morte de Gabriel Diniz na tarde desta segunda-feira 27, diversos fãs relembraram a morte do cantor Cristiano Araújo em um acidente de carro há 4 anos. O nome dos dois cantores se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter, no Brasil e em todas as redes sociais. Abre aspas, quem diria 4 anos após a morte de Cristiano Araújo, ele se encontraria com Gabriel Diniz para cantarem juntos novamente, escreveu um fã. Essas fotos de Cristiano Araújo e Gabriel Diniz juntos é de abalar qualquer coração. Muita gente ficou triste em 2015 e os dois gravaram uma música em parceria lá no Nordeste, em Recife e em vários encontros durante shows por todo o Brasil. Os dois que partiram precocemente deixando muita gente triste. Cristiano Araújo morreu no auge fazendo sucesso com suas músicas. Agora, Gabriel Diniz, o hit do forró, sertanejo, a música popular brasileira está triste mais uma vez. Triste mais uma vez, principalmente o pessoal do interior do Brasil que adora o forró, adora a música sertaneja. Está todo mundo mais uma vez comovido. Muitos famosos dizem que agora eles vão formar uma dupla lá no céu. Cristiano Araújo e GD, Cristiano Araújo e Gabriel Diniz. Gabriel Diniz parte aos 28 anos precocemente deixando muita, mas muita gente triste. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Bloco social de luto. Mais uma vez, tchau, tchau.